Então, do FosforGIS, como colocado pelo meu amigo Jeff McKenna, a gente tem um debate, uma conversa informal e, sem mais delongas, eu convido o presidente emérito da OSGEL, cofundador do FosforGIS, para fazer, então, a primeira apresentação desse seminário. Após a apresentação do Jeff McKenna, nós teremos um intervalo de 15 minutos. Nesse momento, eu pediria que os palestrantes da próxima sessão trouxessem as suas apresentações para que a gente possa colocar no computador. Então, com vocês, Jeff McKenna, para a sua apresentação. Eu não sei onde ficar em pé aqui para o Natal. Eu não vou atrapalhar a apresentação, estou meio perdido. Vou para lá? Vou para cá? Talvez aqui seja bom. Senão, eu vou me esconder. Então, a minha apresentação é muito informal, ok? Então, eu peço perdão se vocês estavam esperando uma apresentação muito formal. Eu tenho muitas, muitas fotos. Então, eu tenho muitas, muitas fotos. Bom dia a todos, tudo jóia? Bom dia a todos, tudo jóia? Eu trago uma perspectiva interessante, porque eu uso muitos chapéus diferentes, tenho muitos cargos diferentes. Sou um dos fundadores da FOS4G, também presidente há muito tempo da Austria. Então, essa fundação de software livre para geospaciamento. E como vocês podem ver naquele banner lá. Então, eu tenho muitos cargos, muitas funções. Então, agora, próximo slide. De onde que eu venho? Então, na sexta-feira e sábado, eu voei da Nova Scotia, no Canadá, que fica no lado leste do Canadá, ao longo do Oceano Atlântico. Então, eu tirei essa foto, essa foto é minha mesma. Essa é a cidade mais próxima. Essa é a Lunenburg. Eu acho que era um assentamento alemão no passado. E agora é uma pequena vila com duas mil pessoas apenas. Então, muito, muito pequena. Tem muita pescaria, pescaria de lagostas. Eu sou o único nerd naquela área lá que trabalha com software aberto, software livre. Então, todo mundo me pede, Jeff, vem consertar o meu computador. O Windows não está funcionando. Então, essa é uma piadinha de nerds. Então, próximo slide. Mas, onde eu moro de fato, então, aquela lá é a cidade grande, aquela lá, de duas mil pessoas. Então, eu moro numa cidade, uma vila chamada Blue Rocks. Então, é uma vila de pescadores com 200 pessoas. 2, 0, 0, bem pequenininha. Mas, ela tem uma vista para o mar e internet fantástica. Então, me assine aí nesse programa que eu quero fazer isso. Então, isso aqui é a vista da minha casa. Então, essa é a vista da minha casa. Esse é o Oceano Atlântico e esse é um porto que tem lá. Então, à esquerda, lá longe você tem a França. E lá na frente, direto... Então, à esquerda é a França, do outro lado do Atlântico. Então, a gente tem muita neve, como vocês podem imaginar. É bem frio lá, mas tem muito fogo. Fog 90% do tempo, eu tenho fogo lá na minha casa. Neblina bem forte. Então, por que eu estou aqui? Não para falar da minha vila de pescadores, mas para falar sobre o espírito do Fosfor-G. Então, eu coloquei algumas anotações aqui nesse slide. A história da Fosfor-G desse software. Então, é uma análise de tudo que tem numa lista, grandes listas, analisar as imagens via essa tela. Uma grande análise. Então, eu comecei em 1999, analisando os servidores de mapas. Mapas que eu podia buscar na internet de servidores. Então, eu queria colocar mais um pontinho. O governo canadense, como isso aqui é o Fosfor-G.gov. Então, o governo canadense, num programa de financiamento chamado Conexões Geo ou Geo, Conexões Geo, Geo Connections, de 2000 a 2006, forneceu milhões e milhões de desenvolvimento de fundos para o desenvolvimento de software livre. Eu era parte de uma pequena empresa que ajudou a desenvolver esses servidores de mapas, esse Map Server. Então, usamos o WMS, WFS, alguns de vocês vão estar familiarizados com esses termos. Aí você tem padrão, web, outros padrões. Então, às vezes, eu misturo essas siglas um pouquinho. Então, o governo canadense, ele teve um papel importantíssimo em alguns projetos, como eu tenho certeza que os governos locais aqui também têm esse papel. Não estou dizendo que o governo canadense fez tudo em relação ao software livre, mas na minha área, o governo canadense nos apoiou nesse desenvolvimento do Fosfor-G. Então, de 2000 a 2010, houve muito desenvolvimento nessa área de software livre, muito, muito mesmo. Então, Eu sempre tenho que começar com esse evento. É claro que você não consegue ler o slide, está pequenininho, mas talvez embaixo você consiga ler. O primeiro evento aconteceu na Tailândia em 2004. Eu estava trabalhando para uma pequena empresa de Ottawa, que é a capital do Canadá, e eu abordei o meu chefe, cheguei perto do meu chefe e falei assim, eu posso participar dessa conferência chamada Fosfor-G? Eu não sabia nada disso, mas era na Tailândia e eu recebi a aprovação para ir. Aí eu fui. Próximo slide, por favor. E só para explicar o que significa essa sigla Fosfor-G, eu sempre falo dela, mas a gente nunca vê o que é. Então, software aberto e livre para geospaciamento. Então, às vezes a gente fala geo, geoespacial, geosquemáticas, às vezes é confuso. Mas, basicamente, é software livre e aberto para geospaciamento ou para mapas. Isso estava na camiseta do evento de Fosfor-G. Então, a filha da presidente fez isso, desenhou isso. Acho que ela tinha seis ou sete aninhos, talvez até oito. Talvez eu esteja enganada, mas ela era bem pequenininha. Então, que a força esteja com você, que é uma brincadeirinha com a força esteja com você. Porque isso aqui era uma conferência realmente do GRAS, do GHS. Então, esse foi o desenhozinho feito pela criancinha. Ah, é GRAS, G-I-S, perdão. E à esquerda, vocês podem ver uma foto que foi tirada durante o almoço do evento. Você não pode me ver, mas eu estou lá, viu? Um jovem Jeff, em Bangkok, 2004. E um dos maiores desenvolvimentos desse GRAS, G-I-S, também estava aqui. E esse evento foi muito, muito bom, porque ele uniu as pessoas, uniu as pessoas, assim como esse evento. Então, a comunidade do GRAS, G-I-S, se unou a gente. Eu estava representando a comunidade dos servidores de mapas. E lá na direita, eu sempre menciono alguém chamado Venka, que é um professor japonês. E ele originalmente veio da Índia. E na direita, você consegue enxergar esse professor. Essas três pessoas, nós nos unimos nessa conferência na Talândia, em 2004. E a gente falou o seguinte, vamos criar um evento anual e a gente une as pessoas, a gente compartilha ideias sobre software livre. E a gente realmente precisava disso. Precisávamos disso no nível local e no nível global. Assim como vocês precisam disso aqui no Brasil. Aprendam uns com os outros. Voltem para os seus escritórios. Testem coisas. Então, aqui uma foto de 2004 e uma foto em 2017. 2017, quando a gente se encontrou no seminário internacional FOS4G na Europa. Então, eu e o Venka, que nós criamos essa sigla FOS4G. Então, nós três, nós fizemos com que tudo acontecesse. Então, agora, talvez eu esteja me delongando aqui, mas isso é bem importante na nossa história. Honestamente, eu descrevo a gente, quando você tem a ideia, você tem um visionário, a segunda pessoa fala assim, ei, que ideia legal. E depois você tem a terceira pessoa que carrega as pedras, faz todo o trabalho, cria o evento, cria os processos. Então, como é que você decide? Como é que você faz o FOS4G ir pelo mundo inteiro? Como é que você decide isso? Para onde ele deve ir ano que vem? E daqui a dois anos? Como é que a gente decide? Como é que se vota nisso? Então, eu criei esse processo, que foi muito difícil. A gente não sabe se ele é perfeito ou não, mas eu ajudei a criar o processo. Então, você tem o visionário, a pessoa que diz, ah, vamos fazer isso. E a terceira pessoa que tem que fazer o trabalho. Alguém, e esse fui eu. Então, ok, agora mais palavras para eu não ter que falar tanto. Então, aqui nós decidimos fazer com que o evento fosse para várias regiões diferentes no mundo. Decidimos que teríamos três regiões. Então, um ano ia acontecer na América do Norte. No ano subsequente, seria na Europa, nessa região da Europa. E depois, mundo, global, mundo. Eu não sei qual seria a melhor palavra. Então, é assim que funcionaria. Esse é um evento global. Então, a ideia é que a gente une duas pessoas de todas as comunidades de software livre, os usuários, os desenvolvedores, os tomadores de decisão, servidores públicos, governo, municípios, todo mundo. E também a academia, é claro, os professores. Então, nós decidimos fazer isso em todo o mundo. E a gente criou um comitê da conferência, que é a Fundação OSDio. Todo ano, e é importante saber que todo ano, a cada duas semanas, tem o evento do FOS4G. Então, nós estamos aqui numa reunião do FOS4G regional. Mas daqui a duas semanas, haverá uma outra FOS4G em qualquer outro lugar do mundo. E a gente chama essas reuniões de regionais. Qualquer pessoa pode criar um FOS4G regional. Qualquer pessoa. Então, não há processos, regras. O processo, ele está mais para se encaminhar para o evento global. Então, a gente encoraja eventos como esse no mundo inteiro. E eu deveria falar mais uma coisa, que a OS Fundação pode ajudar com financiamento, com ajuda. Por exemplo, se você tiver um evento que você precisa de algum financiamento para um workshop, para um seminário, a Fundação pode te ajudar. Então, mantenha isso em mente quando você estiver pensando em eventos de FOS4G no Brasil, no seu estado. Próximo slide. E é importante, mais uma vez, eu estou falando muito, mas as fotos irão mais rápido. Mas uma parte importante, que nunca é explicada muito bem, e eu nunca converso sobre isso nas minhas apresentações, é um slide que eu criei. Então, um crédito ao George e à sua equipe, porque vocês criaram essa logomarca, que é muito legal. Eu gostei dela, eu tentei compartilhar isso no Twitter, mas é que todo FOS4G, a gente sempre tenta ter uma fita, uma fita, uma faixa, isso fazendo parte de todas as nossas logomarcas. Eu ajudei a desenvolver isso em 2003, 2004, mais ou menos, eu tentei ajudar. A ideia é que simboliza esse evento, esse fluxo de ideias entre todos nós, inovação, networking, então, esse grupo de ideias, de inovações dentro, junto com as pessoas. Então, é bacana, né? Nós vamos tentar usar isso em todos os eventos FOS4G. Esse foi um evento que eu ajudei a organizar, em Ottawa, no Canadá, só tinha 100 pessoas. Mas foi o primeiro evento na América do Norte para código aberto, código livre. E não tinha nem a logomarca. A gente pode ir mais rápido agora. Isso aqui é só para dar um exemplo de eventos diferentes pelo mundo. Isso aqui é chave. Bom, eu vou mencionar porque eu acredito que esse seja um evento global. Foi na África do Sul, em 2008. Ali, acima à direita, você consegue ver o uso da faixa de novo. Eu acredito que... Bom, eu fiz a gestão desse processo decisório. Não foi meu voto, mas eu acredito que isso aqui foi um ano que o Brasil, de fato, pediu para esse FOS4G global e ele perdeu para a Cidade do Cabo. Mas eu acho que essa foi a primeira vez que o Brasil quis fazer parte disso. Mas lembra disso, porque a gente vai falar disso daqui a pouco, de plantar a semente para o próximo evento no Brasil. A gente pode ir mais rápido. Então, isso aqui é só para dar um exemplo de como o FOS4G global é. Esse é um evento que acontece todo ano no Japão. Já teve três ou quatro conferências. Ele tem três ou quatro conferências por ano. Em Tóquio, Osaka e Hokkaido. E eu já estive em várias dessas como palestrante. Esse é um outro global. Isso foi em Sydney, na Austrália. Pode continuar indo. Esse foi o Cold Sprint, parte do evento global em Denver, no Colorado. Esse foi um evento regional na Argentina, em Buenos Aires. É importante mencionar porque foi o primeiro evento deles, o primeiro FOS4G na Argentina, o FOS4G na Argentina, e eles continuaram isso a cada ano. E eles estão pensando, bom, isso não é oficial, mas esse grupo aqui está querendo se juntar com outros países latino-americanos para tentar para o FOS4G de 2021. Vocês ouviram de mim, hein? Estou trazendo o furo aí para vocês. Eu sou amigo desses organizadores, e eles estão realmente considerando tentar aí para 2021, em Buenos Aires, juntar mil pessoas, mil e quinhentas pessoas. Então, coloca aí na agenda de vocês para 2021. Próximo. Esse aqui foi outro evento global na Inglaterra. Próximo. Portland, Estados Unidos. Esse foi um evento regional no Sri Lanka. Isso é importante mencionar porque eles estão sediando o evento FOS4G Ásia, em dezembro. Mas eles têm eventos regionais sempre. E aqui um exemplo do FOS4G Ásia. Eu fui lá, esse foi em Bangkok, em 2014, eu acho. Próximo. Outro evento no Japão. Próximo. Aquele foi em Hokkaido. Esse é o FOS4G Ásia. Eles têm evento regional a cada dois anos. Eu ainda não estive lá, mas eu certamente vou nos próximos. Europa. Pode ir, George. Esse foi um evento global em 2015. Esse é outro grupo regional na Bélgica. E eles têm um evento anual. E eles estão... Eu estou vendo eles planejando um agora. Vocês estão vendo que é pelo mundo todo, né? Esse foi um evento gigante, um evento global na Alemanha, em 2016. Europa. Esse foi o FOS4G... Acho que foi na Itália, esse? Esse é importante mencionar, porque foram vários eventos regionais. Esse aqui é importante saber, porque esse foi o FOS4G global ano passado. E a ideia é, qual é o tamanho de FOS4G agora? Havia 1.161. Então, quase 1.200 pessoas nesse evento. Foi um número... Foi um evento caro, na verdade. O valor do ingresso era alto, mas isso aconteceu no centro de Boston, ali perto desse Seaport World Trade Center, que era o nome do lugar. Foi incrível. Foi muita gente. Apesar de ser caro, o custo, o valor era mais ou menos 800 mil dólares. Então, de mais ou menos... Pelo menos, quase 2.500 reais, até um pouco mais. Esse aqui eram os patrocinadores do FOS4G no ano passado. E o que eu falo sobre a indústria usando o código livre? Bom, está acontecendo. Você vê o Google, o IBM, o Trimble, o pessoal do GBS. E, claro, a SRI, eles patrocinam esse evento todo ano agora. E eles enviam sua equipe de desenvolvedores para todos os FOS4G. Então, o Planet, que é uma empresa do Vale do Silício, dos Estados Unidos, eles são os que estão colocando satélites, miúdos satélites, que podem ser utilizados com uma mão só. E aí é onde nós estamos agora. Todo mundo está usando o FOS4G atualmente, dentro dos seus códigos. É difícil ver aqui, mas esse foi um evento de algumas semanas atrás, na Tanzânia. Esse foi um evento global. Eu acho que foi há duas semanas. Eu estava lá. O Luiz e outras pessoas também estavam lá. Foi um evento incrível. Foram mais ou menos mil pessoas. Eu não lembro quantas pessoas estavam lá, de fato. Tivemos um grupo muito bom de pessoas que estavam lá. A comunidade local estava bem interessada. E eles estavam muito ativos também na comunidade de código aberto. Houve workshops de drones, workshops mesmo, oficinas de mão na massa mesmo. Era um pessoal muito empolgado. O evento foi muito empolgante. Próximo. E eu vou mencionar que, a cada ano, em todos os eventos FOS4G, evento global, nós premiamos um prêmio chamado SoulCats Award, o nome de um colega americano que ajudou a criar um dos primeiros projetos open source, chamado MOSS. Ele, infelizmente, faleceu. Mas, todos os anos, nós premiamos. E este ano foi para uma pessoa incrível. A Astrid, da Alemanha, ela faz muito trabalho para a Fundação Astrid. Ela é uma pessoa incrível. E foi um momento muito especial. Eu estava no palco até para entregar para ela o prêmio. Foi incrível. E ela merece muito crédito e muito reconhecimento pelo trabalho. Então, eu parabenizo até aqui a Astrid. Próximos eventos. Nós teremos um na Oceania, que é, bom, Nova Zelândia e Austrália. Eu acho que vai ser em novembro. Eles têm uma logomarca bacana. São muito ativos. E parece que vai ser um evento regional incrível, especial. Temos esse fósforo de Ásia, que eu devo ir. Vai ser no Sri Lanka, em dezembro. Vocês estão com... Jeff, como é que você vai para esses eventos e consegue pagar as contas? Mas essa é outra história, tá? Esse aqui é um importante. Eu trouxe alguns adesivos. Eu tenho mais ou menos dez adesivos. Esse é o próximo evento global. Eu estou usando até a camisa dele. Eu estou no futuro já, como vocês podem ver. Esse vai ser em Bucarest, na Romênia. E vai ser no final de agosto. Eles já receberam eventos regionais antes. E esse vai ser um evento global. Eu acredito que mais ou menos umas 1.200 pessoas vão, talvez mais até. Então, vai ser um evento gigante. Eles estão tentando deixar um pouco mais barato. Em euros, mais ou menos 300, 400 euros. Mais ou menos 1.600 reais. Então, é mais ou menos o preço de Boston. A gente está tentando deixar ele um pouco mais barato. chamado o evento Fosforgy mais acessível financeiramente. E tem o Fosforgy hoje. Próximo. Eu compilei essa lista para uma apresentação na Tanzânia. Essas aqui são minhas próprias anotações. É incrível. Tem um Fosforgy a cada duas semanas. Mais ou menos 22 esse ano. No ano de 2018. Haverá 22 eventos Fosforgy. E tem sempre novos aparecendo. Nós estamos tentando ajudar a criação deles no mundo todo. E mais uma vez, é o espírito do Fosforgy. É se juntar, compartilhar ideias. Talvez ter alguns workshops com a mão na massa mesmo. E compartilhar, aprender e se divertir. Eu só quero falar um pouco. Quando a gente fala sobre código livre, ou código aberto hoje, a gente vê que nós estamos cada vez mais amadurecidos. Muitos de nós começamos em código livre no final dos 90, início dos anos 2000. E esses projetos estão amadurecendo. a gente vê que o QGIS, temos uma equipe muito bem financiada, uma equipe muito boa, e algo muito forte. Na Fundação Osdio, é o nosso projeto estrela, o QGIS. Chamava Quantum GIS. Star Project, com certeza, era o nome. O StarShort era o nome mais curto. Bom, a gente quer compartilhar padrões. Então, quando você desenvolve software, você pensa em compartilhar depois do software ter sido criado, ou você pode desenvolver o software para ser criado e compartilhado. Essa é a força do software livre. O terceiro ponto, como eu já mencionei antes, virtualmente, todos os produtos proprietários estão usando open source. E vamos falar sério, é verdade. Incluindo o Google Earth, a ArcGIS, o Google Earth, o Google Earth usa o GEDAL, que é uma biblioteca, e a maior parte, se não todos, usa o FOS4GIS. ou o FOS4G, perdão. Isso é só um exemplo de como o QGIS, como a comunidade é tão forte. Eles, de fato, têm, eu acho que o Luiz e os outros vão falar sobre isso até um pouco mais. Eles têm sua própria conferência todos os anos. Eles têm o HackFest também. Próximo. E eu devo mencionar o MapServer. Esse é o projeto que eu estou envolvido. eu sou um dos membros do comitê diretivo. Eu sou geógrafo. Eu acho que nós temos bastante geógrafos aqui na plateia. Então, eu ajudo com documentação do usuário, instalação, faço algum trabalho de desenvolvimento, pacotes. Eu faço pacote para o Windows. e é muito popular. Seis mil downloads por ano. Por mês, perdão. Então, use. Ainda que não seja tão visível quanto o GeoServer, nós ainda estamos fortes e nós somos ravelosos como a Chitara, como ali temos. vocês o GeoServeram de mim. Ele chamava a Chitara antes ou o Chita antes. Eu acho que nós estamos chegando ao final e eu usei todo o meu tempo, o que é ótimo. Eu só quero plantar uma semente ou duas. Algumas ideias aqui. Eu acho que todos aqui na sala já estão envolvidos. Próximo slide. Se envolvam. Ok? Não tenham vergonha. Muitas vezes as pessoas são intimidadas. Acham que o Fosfor-G é somente para desenvolvedores. Não é verdade. Ok? Então, esses dias, atualmente, o Fosfor-G é para todos. O Fosfor-G precisa de todos, incluindo usuários, funcionários públicos, membros da academia, para compartilhar e para ensinar. Essa parte tão importante de Fosfor-G é ensinar. É compartilhar. Então, eu encorajo vocês, ou nós encorajamos vocês, a se envolverem e eu vou fazer uma palestra depois, na quarta, sobre a Fundação Osdio. Por isso que eu não falei tanto sobre isso. Mas, acima, à esquerda, tem algo chamado de Euforal. Acima à direita de vocês é essa parte de ensino. Se você é acadêmico ou pesquisador, por favor, mencione Euforal para eles. Compartilhe matérias acadêmicas de Código Livre. Próximo. E só algumas fotos de ontem. São fotos em ação. Então, compartilhem. Compartilhe a paixão. Compartilhe o espírito. Mais uma vez, eu estou muito feliz de aqui estar. Eu agradeço todos vocês por me ouvirem falar besteira por tanto tempo. Mas, por favor, vem e fala comigo depois. Eu adorei conhecê-los. Eu vou encontrar com vocês e vou falar com vocês durante esses próximos dias. Muito obrigado por me receberem. E eu certamente vou compartilhar as notícias desse evento. Ok? Por todo mundo. Prometo. Ok? Na minha próxima palestra terei muitas fotos de vocês. Muito obrigado. Eu acho que esse era o último slide, né? Perdão. Sobre plantar semente, eu e um grupo de amigos no Canadá, nós estamos querendo receber o evento de 2020. o próximo global depois da Romênia em 2019. Nós estamos começando agora a proposta, começando o processo. Então, por favor, levem-se em consideração. Espero levar todos vocês para a minha casa em Halifax. Essa é a cidade, uma das maiores cidades na Costa Oeste. Em 2020, esse é o meu objetivo. Eu quero trazer 1.500 pessoas, meus colegas mais nerds, mais geeks e eu convido todos vocês aqui do Brasil. Muito obrigado, acho que foi isso. Muito obrigado.